Fala galera, beleza? Aí ó, acabou de chegar o meu novo brinquedinho A boquilha de saxofone que eu queria, de inox Peguei no site lá do Diego, né? Ele que me indicou Obrigadão, Diego O site aí tá aprovado A boquilha chegou, ó Falaram que ia chegar entre o dia 9 e dia 12 Hoje é 6 E eu já tô com a boquilha aqui na minha mão Vamos ver aqui A boquilha, ó Ela vem com esse estojinho aqui, ó Muito bom, estojo muito top, ó De inox Vocês viram aí, mais ou menos aí, ó O estojo Valeu muito a pena, tá? Uau, uau, uau Vamos ver aqui Ó, boquilha de inox Que top, mano É linda demais, hein? Número 7, ó Pra vocês verem aí Deixa eu mostrar bem pertinho aí, ó A bicha é tão linda Que a reflete Aí, ó Valeu, Diego Obrigado aí pela Por eu ter enviado esse site pra mim aí, ó E o site é de confiança Já tô com ela na mão Logo, logo Vou tá tocando, ok? Valeu, fio Obrigadão mesmo Deus abençoe Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau